Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu estou com um convidado muito especial, o Iago. Nós vamos trocar umas ideias, falar um pouco sobre o canal dele e vocês vão conhecer esse youtuber que particularmente acho muito simpático e gente fina. Cara, seja muito bem-vindo ao canal e se apresente para o pessoal e fale qual é o seu canal no YouTube. Obrigado primeiro, Kaique, pelas palavras, muito gentil. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Iago, eu tenho um canal no YouTube que fala basicamente sobre morar fora, intercâmbio, culturas diferentes, enfim, outras coisas que eu gosto de colocar ali no meio, mas basicamente é isso. Eu morei um ano na Suécia e agora estou morando um pouquinho aqui na Inglaterra e enfim, a gente vai conversar um pouco hoje, eu e Kaique aqui para quem sabe ajudar vocês em alguma coisa, enfim, mas é isso, meu canal é Rodrigo Iago, depois o Kaique vai colocar as informações aí, mas a gente vai conversar um pouco antes. Perfeito. Cara, como surgiu a ideia desse canal? Quando foi que você decidiu fazer o canal? E quais os temas você costuma abordar nos seus vídeos? Então, o canal surgiu quando eu me mandei para a Suécia em 2014, através do programa Censas Fronteiras, eu consegui uma bolsa de estudos e fui estudar no KTH, que inclusive é o bonitão que eu estou usando agora. Bonita. A gente faz universidade na Suécia, é uma das top 100 do mundo, é incrível essa universidade, enfim, eu aceito lá, me mudei para lá e sempre foi meu sonho, desde meus 12 anos, gravar um diário de intercâmbio no YouTube, eu falei, esse é o meu momento, depois de tantos anos tentando bolsa, tentando ir atrás de algum intercâmbio, eu consegui Censas Fronteiras, fui para lá e falei, essa é a minha vez, agora eu vou fazer o diário de intercâmbio e fiz, então gravei durante o ano todo que eu morei lá, desde agosto de 2014 até julho de 2015, minha vida na Suécia, então como é a vida lá, enfim, como é estudar na universidade estrangeira, desde quanto é os preços, eu filmei desde quanto é os preços do supermercado, até, sei lá, meu, tanta coisa, tem muita, muita coisa no meu canal, além das viagens que eu fiz, eu juntei um dinheiro um pouco da bolsa, consegui visitar 20 países nesse tempo, então basicamente é sobre isso que eu falo, sobre visitar novas culturas, bom, quem assiste seu canal, sabe que você é ligado, eu já falei, ligado no 220, né, você bem é, funciona rápido, deixa eu só avisar eles, Kaique, eu tô meio gripado, então vocês vão me sentir meio down, com a voz meio de tacuara rachada, mas eu soube que eu tô gripado, tranquilo, cara, então eu dividi as perguntas e hoje você tá na Inglaterra, não é isso? Right, Inglaterra, no litoral da Inglaterra. Bom, então vamos começar pela Inglaterra, eu queria saber como é a vida aí e o que você tá achando da experiência nesse país? Então, eu visitei a Inglaterra no começo do ano, por uns dois meses, mais ou menos, depois eu vim agora, que me formei, voltei no Brasil, fiz o último semestre da minha faculdade e terminei, então eu falei, vou ficar um pouco na Inglaterra, então eu vim pra cá em julho e vou embora agora no fim de novembro, então mais ou menos uns quatro meses, por aí. Eu amo a Inglaterra, por vários motivos, assim, eu amo a língua inglesa, obviamente, na Suécia eu só falava inglês, enfim, então eu amo, amo, amo a língua inglesa, mas também gosto da, principalmente aqui em Brighton, o pessoal é muito liberal, com a mente muito aberta, as pessoas se vestem do jeito que elas querem, você vê gente de pijama na rua, assim, é muito louco, assim, é uma cidade muito mente aberta, muito diferentona, muito, sabe, única e exclusiva, então se sente muito bem aqui, você, é muito gostoso, assim, as pessoas são elas mesmas aqui, sabe, é muito gostoso sentir isso, as pessoas são muito convidativas, sorridentes aqui, o que na Europa talvez nem sempre seja tão fácil de encontrar, então eu gosto muito, especialmente de Brighton, tô falando, como eu tô morando aqui em Brighton, eu acho isso, porque é litoral, praia, por mais que seja frio, as pessoas talvez sejam um pouco mais felizes aqui, não sei, mas eu adoro a cultura, a cultura inglesa mesmo, a comida talvez típica daqui não seja a melhor de todas, mas se você cozinha sua própria comida, aí você vai em restaurantes diferentes e tá muito gostoso, principalmente em Brighton, que é uma cidade estudantil de estudantes, universidade e tal, é muito gostoso, tem vários bares e restaurantes super legais aqui, e a única coisa que eu não gosto daqui talvez seja a burocracia, pra entrar no país sendo turista é um pouco chato, assim, como eu fico viajando aqui, eu tava em Paris agora e tal, enfim, sair e entrar na Inglaterra nunca é uma boa coisa, sabe, sempre eles vão pegar no seu pet, encher de milhares perguntas, achando que você é uma pessoa que vai entrar aqui e ficar pra sempre e viver da burocracia e da vida deles, sabe, do dinheiro deles, coisa que não é verdade, mas eles pensam, enfim, talvez essa é uma coisa que eu não gosto muito, mas de resto eu gosto bastante. E sobre lugares, você falou de restaurantes, inclusive eu vi que você no seu último vídeo visitou um bem bacana, bem legal, e mostrou alguns lugares. Quais locais você gosta de frequentar? E o que são esses locais? Se é balada, se é restaurante, poderia citar algum, dar algum de indicação aí pra gente? Claro, vários. Eu disse que tem duas universidades principais aqui na região, que é a Brighton University e a Sussex University. University of Sussex, algo assim. E por isso tem muitos estudantes, o contingente estudantil aqui é muito grande, então a demanda por bares, restaurantes e boate e balada é muito grande, então tem muito, muito lugar pra ir aqui mesmo, assim. Tipo, só ao redor da praia devem ter, sei lá, umas seis, cinco baladas mais ou menos. Tem uma que eu gosto muito que chama Coalition, que é uma música, é disso essas feiras, é muito legal, assim, é uma vibe meio indie rock, assim, é muito legal. Tem o Prism, que é uma das baladas mais pop e famosas daqui, que eu mostrei no meu vídeo no meu vídeo no canal. O último vídeo que eu postei é sobre Brighton, um dos lugares que você mais gosta aqui. E eu mostro o Prism, que é uma balada pop, que é super cheia todos os dias aqui, principalmente de quartas-feiras e sábados. Tem o Revenge, que é uma balada bem mais pop e eletrônica também, que é de quintas e sábados, que bomba. E de restaurante eu gosto muito do Zizi, que é um restaurante italiano, uma franquia que gosto muito, que é barato e não é, assim, que não é muito caro e é muito gostoso. Eu amo comida italiana, então, pra mim, é suspeito pra falar. E eu mostrei no vídeo também, o endereço e mais e tal. E que mais? Tem vários lugares muito gostosos aqui. Tem o Agamama, que é uma franquia também de comida tailandesa, que eu gosto bastante. Tem umas batatas, que eu gosto muito, umas batatas assadas com uma maionese de chipotle, que é uma pimenta, que é no Oaxaca, chama Oaxaca, é um restaurante mexicano, muito gostoso. E as batatas são tipo, dois pounds. É muito barato. Então, é muito gostoso, acho, dessas três, eu diria. E essas baladas que eu falei, essas três que são minhas preferidas. Prison, Revenge e Coalition. Ah, que bacana. Eu vou deixar, inclusive, o link desse vídeo seu aqui na descrição pro pessoal que quer saber mais, né, que quer ver com mais calma, poder assistir também. Dá pra aprender mais sobre o Bright nesse vídeo. Sim, sim. Cara, e o clima? Porque, qual é o clima daí, dessa cidade em especial, né, é muito frio, você acha um clima agradável, o que você pode dizer dele? Então, é complicado. Porque na Terra é frio mesmo, não tem jeito, são, sei lá, poucas semanas no ano que vai estar um calorzinho gostoso, assim, mesmo. Por isso que eu tô gripado desse jeito, porque tava um clima ok, daí entrou o outono, que aí no Brasil agora virou primavera, né, aqui virou outono. Então, atacou e eu tô ferrado, assim. Então, não tem muito jeito, assim. É frio na maioria do tempo. Só que tem praia, então, tipo, meu, a gente mora aqui na frente da praia. É muito gostoso, assim. Por mais que seja vento, que venha vento no mar e tal, é muito bom morar perto de mar, por mais que seja frio, entendeu? Dá uma sensação muito gostosa, é uma qualidade de vida mesmo, muito boa morar perto do mar, assim, eu pessoalmente acredito. Mas, de fato, venta bastante aqui, é um pouco frio, mas é uma curiosidade pra vocês que querem morar aqui, por exemplo, é uma das cidades com o melhor clima aqui da Inglaterra, porque é bem no sul da Inglaterra, e tanto é que tem bastante mendigo aqui, na verdade, na rua, porque pros mendigos, pras pessoas sem teto que são inglesas, aqui é a cidade que tem mais um clima mais ameno, entendeu? Então, de fato, mesmo sendo frio, ali é um pouquinho melhor do que o resto da Inglaterra. E a questão da segurança, que é uma curiosidade também, você se sente seguro na cidade, você falou, assim, sobre moradores de rua e tal, mas o governo, ele proporciona essa segurança, você se sente seguro andando nas ruas, ou você se sente mais estável, assim, como é essa... Tá. Por mais que tenha moradores na rua e coisas do tipo, eu me sinto... qualquer um se sente muito, muito seguro em Brighton, mesmo, mesmo, assim. Na Inglaterra, em geral, a segurança é algo que tá em todo lugar mesmo, assim, você se sente seguro andando nas ruas, isso eu posso garantir pra vocês. Os moradores na rua são bem diferentes do Brasil, ou, enfim, de outros lugares que eu já fui, porque, de fato, eles são muito sociáveis, assim, muito estranho, porque eles quase querem que você sente, converse um pouco com eles e tal, sabe? Às vezes nem... eles nem pedem uma... uma... um change, um tipo... tipo, uma... um trocadinho, tipo, eles... eles querem mesmo conversar, vai ter um papo e tudo mais e tal, porque tá muito diferente, assim, eles não... de nenhuma forma eles são agressivos ou coisa do tipo, enfim, quando você pode ver alguns lugares, usuários de drogas que são agressivos e tal, eles não são, assim, eles são bem... bem na deles mesmo, e você não se sente nem um pouco em risco, só porque tem vários moradores na rua, assim, sabe? É uma cidade muito segura, eu particularmente me sinto muito bem aqui. Você, no caso, tá como estudante, né? Você tá estudando aí? Na verdade, não, eu tô só passeando, assim. Ah, passando o tempo. Também eu tô só... só exercitando a língua mesmo, enfim, e... coisas do tipo. Mas eu não tô com vista de turista. Vista de turista. Cara, então, vou te fazer uma pergunta com relação ao povo inglês, porque, assim, tem muito estereótipo do povo inglês. Eu mesmo, de inglês, eu só ouço falar muito que o inglês gosta de tomar chá, que é muito sério, não gosta de rir, não sei se isso é verdade, e que são pontuais. Disso tudo que se fala, e mais coisas que, no caso, não lembro agora, o que é verdade mesmo? O que você presenciou do povo inglês? É um povo receptivo? Você acha bem reservado? São pontuais? Não são? Qual a sua percepção deles? Olha, minha percepção, tá? Eu acho que, realmente, eles gostam de chá, sim, é verdade. E até é meio rude você convidar alguém pra sua casa e não oferecer um chá, sabe? Oferecer, pelo menos, tipo, ah, do you want a cup of tea? Tipo, é meio que quase que um padrão, assim, pra oferecer um cup of tea. E... então, eu acho que, de fato, eles gostam mesmo de chá. É... sobre eles saindo frios. Olha, como eu já te disse, tipo, europeus, de um modo geral, não vão funcionar como brasileiros funcionam, né? Não tem jeito mesmo, a gente não vai ser tão caloroso quanto a gente, mas nunca. Então, não esperem que seja essa coisa pervescente e tropicalenta que o Brasil é, né? Mas, eu acho que, quando você uma vez conhece eles, eles são muito receptivos, são muito... Pelo menos, as minhas experiências, né? São muito queridos, assim, mesmo, assim. Eu tive suas experiências boas até então. Quando você consegue manter uma relação mínima possível, a coisa flui melhor, assim. Mas eles jamais vão ser como os brasileiros, não tem jeito. Acho que são pontuais. Como o meu pontualismo aqui é só sair com amigos, mas não tem algo tão pontual, assim, tipo, escola, trabalho. Então, eu não sei exatamente como é essa vida, essa parte da vida. Mas, no dia a dia, na rotina, eu acho que eles são pontuais, sim, de fato. Mas, é... mas, é, enfim. Mas, jamais serão tão calorosos e amigáveis quanto os brasileiros. Bom, agora, é... eu quero saber sobre o povo, sobre a Suécia, né? Sua experiência na Suécia. Por que Suécia? Como nasceu isso tudo? Pra quem é do seu canal já sabe, mas pra quem tá assistindo essa entrevista, o que você poderia explicar dessa paixão? Claro, acho que é sempre bom explicar de novo. É, bom, o Suecano surgiu, tipo... Na verdade, eu acho que... vou dar um segredo, um spoiler aqui. Talvez eu mude o nome agora do canal, porque o canal acabou ficando um pouco maior que a Suécia. Se aí eu não falo só na Suécia, porque... Mas, em breve, só virão mudanças no canal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto